Sim, é um jogo que a gente tem ciência que é um jogo importante, onde troca o campeonato, mas a nossa dedicação e o nosso empenho tem que manter. Vim jogando e criando as nossas oportunidades em todos os jogos, agora é só a gente caprichar para aproveitar as oportunidades e conseguir essa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. É um jogo único e o Havaí tem a vantagem do empate, mas precisa tomar cuidado, porque outras equipes de nível superior foram desclassificadas. Não podemos entrar com essa mentalidade de empate, isso aí é uma vantagem onde, se for para pensar, tem que pensar nos minutos finais do jogo. A gente tem que entrar com vontade, com foco total no começo da partida até o final, para a gente poder sair com a classificação e garantir a vitória. Você vem tendo uma sequência de jogos, isso tem sido fundamental para você poder evoluir o futebol do Havaí, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade, e é pensar jogo a jogo, eu tentar dar o meu melhor para poder ajudar a equipe e, consequentemente, a gente conseguir os nossos objetivos. Tchau, 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 tchau Obrigado.